A sepa indiana, por enquanto, ela é importada, tem um caso proveniente do navio que foi atracado lá próximo ao estado do Maranhão, foi confirmado, foram 22 tripulantes, desses 15 estavam positivos, 3 foram avaliados pelos médicos, 2 mantiveram no navio e 1 foi transferido para a UTI. Nós temos conversado internamente, eu pedi que a nossa vigilância possa começar um trabalho de testagem dos voos internacionais, tendo em vista que a gente ainda não tem transmissão comunitária confirmada no Brasil, os casos são importados e o nosso aeroporto agora é internacional. Nós precisamos ampliar essas medidas e os estados todos, nós temos discutido entre nós a questão de barreiras sanitárias, dificilmente haverá uma barreira em relação a Brasil para fora, mas entre os estados precisamos tomar cuidado naquilo que é possível. Mas já está funcionando essa barreira aqui em Goiás ou vocês vão implementá-la? Não, ainda não. Nós pretendemos implementá-la agora nos próximos dias, já estamos com os testes de antígenos disponíveis e nós faremos essa estratégia. Secretário, como é que está o índice nesse momento de ocupação de leitos e UTIs aqui no estado de Goiás, já que a gente viu um crescimento aí nos últimos dias? Nesse momento das UTIs estaduais nós estamos com 83%, se incluir privado e leitos municipais na faixa de 77%, nós percebemos que da terça-feira da semana para cá, esse número foi aumentando gradativamente, o R, que é a disseminação do vírus, a velocidade de disseminação do vírus, também está aumentando. A cidade de Goiânia já chegou a ter 0,9 em 9 de abril, hoje está na casa de 1,3, o estado como um todo está na casa de 1,23, então nós temos percebido que o número de casos tem aumentado e temos percebido também que desde quarta-feira de semana passada as nossas portas dos hospitais também têm sofrido um pouco mais de pressão. Nós não estamos superlotados ainda, mas temos notado esse crescimento. E aí E aí